Yo what's up! Eyo Deep Sir! Eyo XP! Yo exp! Amo vaze majum assanda por nos is pouvo Que ta sempre no mo well T.I.F.S.W.B, 10 mandamentos, LAS GO No mo well no mo well EU e DAG estamos no mo well Moçambique ta a no mo well Numauela, 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 Numauela TM tá Numauela, SWB tá Numauela Numauela, 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 Numauela Moçambique tá Numauela, Moçambique tá Numauela Numauela, 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 Numauela Já tamos dentro do club, da água com garafa de mames Numauela estão nos pessoal, sabes como é que tamo já a levar Ex-feita na jean, eu tô na spin, Lion e KK já tão não Jebrunz e Chris tão a vestir, pegam o Godzilla e vem pra aqui Todo gajo já tá louco, Clash tá brincando e sroto Nigga eu só ando com fofos, meu primo já tá de acertoso Não faça esprada, isso é panza, espaço não É pra hip-hop, nigga relaxa, pega tua dama E fica Numauela, 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 Numauela Eu e Danco estamos Numauela, Moçambique tá Numauela Numauela, 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 Yeah Numauela TM tá Numauela, SWB tá Numauela Numauela, 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 Numauela Moçambique tá Numauela, Moçambique tá Numauela Numauela, 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 Numauela Numauela, Numauela, Nigga Numauela, Numauela Puta me pegas no canto, piando bochejas de baixo do pano Swaggo tipo funeral, swaggo e universal Tô com bandas regolô, resta em piso pra competição Tantas garrafas morreram, as tantas crises preparam o canchão Todo gajo tá bem louco, charutos reduzem o estofo Mig, eu só ando com fogo, mata-se um bando e outro Aqui é carga, a conta paga, bater de vale, aqui não passa Só bate rende, e o people dança, e ficam numa uela como os brothers Numa uela, numa uela, numa uela, numa uela Eu e Danco estamos numa uela, o nosso amigo tá numa uela Numa uela, numa uela, numa uela Numa uela, Numa uela, DM tá numa uela, SWB tá numa uela Numa uela, Numa uela, Numa uela, Numa uela, Numa uela Moçambique tá numa uela, Moçambique tá numa uela Numa uela, Numa uela, Numa uela, Numa uela, Numa uela, Numa uela, Numa uela Numa uela, Numa uela, Numa uela Esta é dedicada a todo povo moçambicano Mesmo com dificuldades, mesmo sem chibaba no bolso A malta cura, fajo, 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 fajo Isto é música do Pó Vai No meu elo, no meu elo, no meu elo, no meu elo Eu e Dago estamos no meu elo Moçambique está no meu elo No meu elo, no meu elo, no meu elo T.E.M. está no meu elo S.W.P. está no meu elo No meu elo, no meu elo No meu elo, no meu elo Moçambique está no meu elo Moçambique está no meu elo No meu elo, no meu elo No meu elo, no meu elo No meu elo, nigga, no meu elo No meu elo, nigga, no meu elo X-Beat Records Moçambique está no meu elo Mostra a minha guitarra, não me vale